A terceira melhor, torneira gourmet para sua cozinha ficou para a torneira de cozinha gourmet misturador mono comando da Pingo Casa, com um único comando você consegue controlar a vazão e ainda misturar a água quente, o que pode ser útil na sua casa, ainda mais se ela é localizada naquele clima mais friozinho ou então você está querendo lavar a louça naquele dia que é mais geladinho, você também pode usar água fria para dar aquela ajuda na hora da higienização das louças ou então cozinhar os alimentos com conforto e facilidade que essa torneira oferece para você, com duas opções de jato, jato arejado e também o jato de ducha para maior pressão e facilidade na limpeza, essa torneira aqui consegue atender todas as necessidades da sua cozinha, o misturador mono comando é um sinônimo de modernidade praticidade, beleza e sofisticação para a sua cozinha e também é caro para você essa torneira aqui, ela permite regular a temperatura da água, é projetada para ser montada na bancada tem fechamento também em cerâmica, bico giratório, é fabricada em metal e ABS sua instalação requer um buraco de 31mm e ela tem estilo de praticidade para a sua cozinha além disso ela proporcionará para você uma experiência agradável e satisfatória até mesmo na hora que você precisa lavar aquela louça que ninguém gosta se você quiser saber mais sobre essa torneira para sua cozinha gourmet misturador mono comando da Pingo e Casa, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo onde você vai poder tirar mais dúvidas e além disso comprar essa maravilha, essa torneira para sua cozinha, combinado?